Música Clique Noite aqui em São Caetano, estamos na Espaço Corpo hoje, comemoração de 15 anos de muito resultado e também ampliação do Espaço Corpo. Um beijão da doutora Cleusa Gambato, cirurgia plástica, tudo ótimo nessa festa gostosa, né? A doutora Cleusa também convidada a prestigiar esse evento lindo aqui em São Caetano, a ampliação da clínica, que está perfeita para atender todo mundo, homens e mulheres. Eu conversando com o pessoal aqui, com a Elza, que é esteticista, doutora Cleusa, ela nos confidenciou que um dos grandes motivos da ampliação também foi a alta procura dos homens. Como cirurgia plástica, os homens estão mais vaidosos? Mais até que as mulheres? Não, eles se cuidam, mas eles são mais discretos. De uma maneira geral, eles não gostam muito de divulgar o que eles fazem ou deixam de fazer. Mas quando eles pegam para se cuidar, eles fazem direitinho, até melhor do que algumas mulheres. Isso é tendência, né? Aumentar cada vez mais a procura e é interessante também para eles. Os homens, normalmente, quando a gente fala de cirurgia plástica, eles costumam melhorar o que? Abdômen? É, tem os dois segmentos, né? Tem aqueles que já procuram pela gordura localizada para melhorar o abdômen. Esse é um segmento dos homens mais jovens, né? Que fazem academia, tem só uma gordurinha e tal. Já os com uma idade um pouquinho mais avançada, né? A melhor idade? A melhor idade, é claro. Ou entrando na melhor idade? Também faz parte. Aí a procura já é mais para o facial, né? A atenção mais para o botox, para o envelhecimento, pescoço, bolsinhas palpebrais, né? Então, mescla um pouco a parte cirúrgica com a parte dos procedimentos estéticos que hoje estão em conjunto com algumas cirurgias, né? A gente acompanhou há um tempo atrás uma reportagem, homens que colocam hoje na panturrilha, colocam prótese. O que isso está acontecendo mesmo? Eu não acreditei na hora, só vendo a matéria. Existe uma procura, mas ainda é pequena. Existe uma procura? Existe. A indicação, na verdade, não é estética, é corretiva. Ah, ok. Estética vai para uma academia que vai ficar bacana. Eu, particularmente, a orientação que eu dou é essa, né? Mas já tem homens também que querem aumentar bispos, querem aumentar a panturrilha. A gente também não pode partir para o exagero. Não, né? Eu sou dessa opinião. Claro. E mulheres? Seios, abdômen também? Mulheres, a procura é sempre uma constante para a lipoaspiração. Lipoaspiração. Não tem uma mulher que não ache que tenha uma gordurinha a mais para ser lipoaspirada. Isso é normal, né? Mas a questão das mamas tem aumentado bastante, né? Principalmente em pacientes jovens, a gente tem que ter muito critério, porque... Cada vez mais novas. ...de modismo, né? Cada vez mais novas, os pais também autorizam e até acompanham. Então, isso é importante, né? Para a gente ter certeza do que elas querem, né? Para não se arrepender depois. Então, mas a procura por implantes mamários é crescente. Principalmente nas meninas. Aqui na Espaço Corpo, a gente nota muitos aparelhos de última geração. Inclusive, a direção adquiriu novos aparelhos bem bacanas, que trabalham muito bem na questão que não é invasiva. Não naqueles procedimentos que, associados a uma cirurgia plástica, dão um resultado muito bacana, né, doutora? Sim, aqui... Essa é a receita? Eu acredito que sim. Você tem que procurar uma clínica completa, né? Principalmente no pós-operatório. Não basta só o intra-operatório ser bem-sucedido, né? A paciente tem que ter um acompanhamento. Não é só operar e tchau, não vejo a médica nunca mais. Não, tem pacientes que querem operar com fulano, viaja não sei quantos quilômetros, e depois no pós-operatório elas não têm um acompanhamento bom, né? Sem contar que os melhores cirurgiões plásticos do mundo estão no Brasil. Hoje é inverso esse trabalho. São Paulo, São Caetano, ABC... São Caetano, é claro. Então, a gente podendo associar um bom profissional e um bom acompanhamento pós-operatório é o que faz a diferença hoje. Normalmente esse acompanhamento, ele dura quanto tempo? Um mês, uma semana, dois meses? Não. Então, no meu caso, eu gosto de acompanhar 100 ônus para o paciente por até um ano. Tchau, 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 tchau.